Eu gostaria, primeiramente, em nome da Casa da Amizade Unaí Rio Preto, agradecer o apoio da TV Rio Preto, que está apoiando e abrindo espaço para a divulgação do nosso sétimo almoço beneficente para a MEC e aproveitar e convidar a todos, da população de Unaí, que convide suas famílias, seus amigos, para dar com a gente nessa ação beneficente, que vai ser agora dia 13 de março, no Parque Exposições. O horário é de meio-dia, às 14 horas, e a gente vai estar servindo um delicioso almoço, o cardápio é o arroz, tutu, macarronada, quiá, bangu, franca e pira, leitoa, mandioca e salada. O ingresso é apenas R$ 15,00, a gente manteve o valor do ano passado, então é um valor bem bacana para a família toda estar almoçando e, ao mesmo tempo, ajudar nessa boa causa que a renda toda é repassada para a MEC, para a ajuda da construção do hospital, né? Deus sei que já está em andamento e aguardamos todos vocês lá. E onde as pessoas podem adquirir o convite? Pode estar procurando aqui na MEC, com as meninas, e vai encontrar o convite aqui. Em nome da MEC, eu quero agradecer a todos os rotarianos, né? Que se dispuseram a ajudar, fazer esse almoço, e essa arrecadação vai ser para continuar a nossa construção do hospital. Porque nós precisamos muito que todos nos ajudem. E eu volto a reforçar, venham todos a participar desse almoço, almoço à mineira. Obrigado.